O Galo me chamou. Mas agora a gente convidou o Dada aqui pra um assunto pra lá especial. O jogo com o Grêmio pode marcar um momento histórico. Mais um, né? Do Atlético, do Brasileiro. Marca dos dois mil gols. Dois mil gols. Faltam quantos, Bel? Um. Faltam um gol. Eu contesto isso aí, viu? Eu acho que faltam cinco. Na minha planilha. E agora? Na minha planilha faltam cinco. E agora? Bom, eu fiz jogo a jogo. Eu perdi 15 de madrugada contando isso. E agora o que a gente faz, então? Dispenso o Dada? Não, a gente vai olhar a análise do Dada, mas eu vou levar pra investigação semana que vem. Dada Maravilha fez algum gol pelo Atlético Brasileiro? Eu? Não lembro, não. É verdade isso? É verdade isso, gente. E quem foi que fez o primeiro, Dada? Olha, eu sei que é um ídolo que eu tenho. Eu tenho certeza. Pode ser Pelé, pode ser Reinaldo, né? Não, pelo Atlético. Não, pelo Atlético. Ah, pelo Atlético. Atlético. Em Brasileiro. Aí, tirando essas feras, eu me candidato a ser o autor. É uma humildade. E quem fez o milésimo? Marcos Batista de Abreu contra o Goiás. 2001. Marcos. Eu vou acreditar na sua planilha, porque realmente é verdade. É verdade. E quem fará o gol de número 2, Migo? Quem será? Inclusive, tá na nossa enquete no Twitter, hein? Que é a opinião de vocês. Tem outras feras que estão falando, estão apostando. Roda aí. Se eu pudesse voltar um pouquinho atrás, poderia ser eu e o Rei, né? Que estamos aqui. Mas, infelizmente, não tem jeito mais. Mas, assim, não tem aquele jogador, assim, especificamente, que pode ou não. Eu acho que o Atlético hoje é um time que... Eu acho que até o nosso goleiro vai fazer gol, se for bater o pênalti. Porque o nosso time hoje está jogando muito bem. Nós temos um trabalho sério. E isso está favorecendo, né? Vocês têm acompanhado aí a evolução do Atlético. E isso é importante. Independente daquele que faça o gol, espero que faça o mais rápido possível. Éder, sai do muro. Éder, fala um atacante. Chuta um. Eu até chutava um pouquinho. Um pouquinho. Quando jogava. Mas hoje eu não. Hoje eu sou um funcionário do clube, né? E eu torço para todos. Eu acho que hoje muitos lá têm condições de fazer gols. E hoje eu não sei qual deles. Eu vou torcer para que saia o mais rápido possível. Pois é, eu estou torcendo para o Alonso, o Júnior Alonso. E do Paraguai vai chegar aí. É, do Paraguai. Porque ele está jogando bem. Ele está uma imagem boa do Atlético, o jogador que... Ai, ele já está na hora dele fazer um gol para aí sim consagrar. O Éder ficou... Em cima do muro? Diplomático, o rei falou, o Júnior Alonso. Agora, rei Dadá, quem vai marcar o gol de número 2, meu? Rapaz, é que situação. Marloni, né? Eu posso te ajudar, só porque se encostou no Marquinhos ontem. E quando o rei toca, ele passa um som. É, eu brinquei com ele, conversei. Eu fico contigo. Com Marquinhos. Fico com Marquinhos. Descei com ele, botei a mão nele, descei ele cheio de fluidos positivos, de Cristo no meu coração. Ah, me ajuda aí também. Me ajuda aí. O Reinaldo, atacante artilheiro de 96, falou ontem que o Dadá foi um professor, um treinador para ele. Então, se o Dadá conheceu com o Marquinhos, eu tenho certeza que a coisa vai andar para o Marquinhos. Marquinhos! Marquinhos! Você pôs a mão onde no Marquinhos? A misericórdia do Marquinhos. Você vai fazer gol de ombro, então? Tá bom. Não, fica nervoso. Tem recado aí sobre isso? É, já tem gente falando que é o Ioiô do Fael, o Iorra, o Matheus, o Marcos Gomes no Twitter falando que é o Ioiô que vai fazer o gol de número 2000. Então, vamos lá. Quem fez o primeiro gol foi do Atlético Brasileiro? Foi o Dadá Maravilha? Você é o homem candidato. Aquele time tinha o Pedrilho, o Lola, o Dabrinho, o Alves ali, né? Eu vou falar com meus três amigos aqui. Me ajuda aí. Fala que foi o Dadá. Não faço ideia. Foi o Dadá, Bel? Fala o Dadá. Fala que foi o Dadá primeiro. Dadá foi o primeiro. Sua planilha não fala nada, não? É, sua planilha tá muito controversa. Inclusive, aqui já estão falando, outras pessoas já disseram, mas o Floriano Rodrigues tá falando aqui que vai ser o Natan, o Jefferson, se eu não me engano, também falou, o Walter Bragança tá falando que será o Natan. Kleber Miranda disse que vai ser o Hever. Tem que ver se ele vai conseguir jogar mesmo. Tá a expectativa. Então, quem vai marcar o gol 2000? Quem marcou o Milés foi o Marques. Quem marcou o primeiro foi o Dadá. Tá candidatando. E quem marcou o gol... Pô, bate palma aí, gente. Foi o Dadá que fez o primeiro. E quem marcou o gol do título em 71? Roda. Roda aí. Aí nós sabemos. Ó, o que... Ó, peraí. Que isso? Olha lá, ó.